Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal jornalcidade.net Polícia Bom dia, eu estou aqui no plantão policial permanente A polícia se viu aqui na Rua 12 com a Avenida Saudade, aqui ao lado da primeira fia da PM, também destacamento da guarda, se viu o policial ao lado E eu tenho detalhes, informações sobre essa operação, o helicóptero Águia da Polícia Militar sobrevoando a cidade de Rio Claro ontem Informações que eu já recebia entre 4 horas da tarde e 4 e meia da tarde de ontem, já adiantando essa informação durante a nossa programação Mas são muitas informações, são muitas ocorrentes, eu vou fazer aqui um resumo, é jogo rápido Para deixar o ouvinte da Rádio Acel, senhora Jovem Panels, muito bem informado das últimas ocorrências do setor da polícia Aqui em Rio Claro, na região, lembrando que estamos ao vivo neste momento, hein? Online no jornalcidade.net A Polícia Militar de Rio Claro, a equipe da Força Tática da Polícia Militar, conseguiu deter um adolescente e também deter um traficante de drogas Aqui em Rio Claro, durante um patrulhamento, os policiais receberam informações, através de uma demôncia anônima Relatando que traficantes estavam comercializando drogas, no bairro Terra Nova, aqui em Rio Claro, que fica no fundão da região E após serem informados sobre as características dos extratores, os policiais foram até o local indicado Avestando duas pessoas em um terreno maldeio, as quais, ao visualizarem as viaturas, tentaram fuga, sendo acompanhadas e detidas Ao realizarem os procedimentos de busca, os policiais verificaram que uma dessas pessoas se tratava de um adolescente Optando sucesso em localizar 33 porções de maconha e a cotinha de R$ 225,00 em dinheiro Posteriormente, foi realizada uma vistoria, ali próximo, sendo encontradas mais 74 porções de maconha e 54 porções de cocaína Conduzindo-se ao plantão policial aqui ao lado, foi realizado um registro, não ocorrece permanecendo o traficante à disposição da justiça Sendo adolescente ouvido e liberado ao seu responsável E a Polícia Militar aqui de Rio Claro realizou ontem, no final da tarde, uma operação em conjunto com os fiscais da Prefeitura Municipal aqui da cidade de Rio Claro O objetivo é a finalidade, eu explico, fiscalizar estabelecimentos que trabalham com a venda e manutenção de aparelhos celulares Tem alguns estabelecimentos que utilizam da manutenção de aparelhos celulares E há suspeita que esses aparelhos celulares são roubados ou furtados Aqui em Rio Claro e na região, repito, existe a suspeita, uma provável suspeita E essa operação aconteceu em mais de cinco estabelecimentos comerciais aqui em Rio Claro ontem, no finalzinho da tarde Sendo que foram constatadas irregularidades em uma loja, em um estabelecimento comercial do bairro do Cervezão E também irregularidades em um estabelecimento comercial no bairro Mãe Preta E também em um outro estabelecimento comercial na região do chamado Grande Cervezão O helicóptero Águia da Polícia Militar aqui da região do Batalhão de Piracicaba Deu apoio a essa operação E em consequência, o helicóptero Águia também esteve sobrevoando Principalmente a região norte de Rio Claro ali Logo depois do chamado Grande Cervezão, ontem no final da tarde, em uma outra operação Nesta outra operação, que contou com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar A Polícia Militar, através do 37º material da PM, tinha como, na verdade, finalidade nessa operação Inibir a ação de roubos, roubos de veículos, roubos em estabelecimentos comerciais, furtos Também a ação de tráfico de drogas, ontem, aqui em Rio Claro E a presença do helicóptero Águia realmente acaba inibindo a ação dos aliados E mais uma ótima operação da nossa Polícia Militar, aqui em Rio Claro Outras informações pontuais do setor da Polícia Informações da Guarda da Cisão Municipal Flagrante de furto, o indiciado foi detido ontem, à tarde Aqui próximo do bairro Consolação, atrás do ceritário municipal São João Batista O indiciado acusado de furtar peças de carne em um supermercado do bairro Consolação Foi detido, deu flagrante A Polícia Militar aqui em Rio Claro, com a equipe Canil Ontem, no final da tarde, prestou apoio à corporação da PM A Polícia Militar em Mineira Foi estourado um ponto de tráfico de drogas Uma refinaria de drogas foi localizada, trans-agraciados Trans-traficantes foram detidos lá em Limeira, em A capital ainda é a capital da Laranja E no local foram apreendidos 7,8 quilos de cocaína a granel Apreendidas pela Polícia Militar Equipe Canil, aqui em Rio Claro, prestou apoio à Polícia Militar da região em Limeira Apo infracional O que tem de menor no tráfico de drogas aqui em Rio Claro É um número impressionante É assustador até, vamos lá Apo infracional, Avenida 2, bairro Jardim Novo 2 Segura essa tarde de ontem Menor, 17 anos Petido pela Polícia Militar Com ele, quase 15 porções de maconha foram apreendidas Antes de continuar essas informações do tráfico de drogas Eu quero abrir um parênteses aqui Porque a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de condenado capturado ontem Na Avenida 68 do bairro do São Miguel 7 e 45 da noite Na verdade, uma condenada capturada A indianciada de 24 anos estava no bairro do São Miguel Em atitude suspeita E ela era procurada Tinha bronca da justiça Retornou ao sistema carcerário Tem roubo Na estrada de Jacutinga Ali próximo do Parque Universitário Ontem, às 7 horas da noite Aqui em Rio Claro A vítima foi um homem de 55 anos de idade Ele foi abordado por dois assaltantes Que utilizaram de força física E acabaram levando o veículo da vítima Uma caminhonete Ford S-1000 Por cinza Fugindo para a direção desconhecida Agora, uma informação da Guarda Civil Hospital No caso de tráfico de drogas Também há a pressacional Avenida 6666 Barro Vila Lenda Ontem, às 7h e 25 da noite Um menor de 15 anos Isso mesmo 15 anos 15 anos de idade Ele foi detido pelos guardas E com ele Mais de 30 tentórcios de cocaína Foram apreendidos O menor tentou fugir da Guarda Civil Municipal Estava de bicicleta Teve uma queda acidental Teve alguns ferimentos leves Mas foi socorrendo Pela Guarda Civil Municipal Até uma unidade médica O SAMU também Atendeu a socorrência Agressão tentativa de homicídio Praticamente, na verdade Uma tentativa de homicídio Com a 16h para o Consolação Até atrás do seletério municipal Foi agora há pouco, hein? 5 horas da manhã A vítima Uma jovem Uma moça de 25 anos de idade Relatou aos policiais Que estava conversando com um amigo Próximo do velório Quando apareceu uma mulher morena Baixa Que agrediu a vítima Com uma paulada na mão direita A ocorrência registrada Aqui no plantão policial permanente Da Polícia Civil As duas últimas Por enquanto Roubou contra Transeunte Avenida 28 Bairro Santana Ontem 7h20 da noite A vítima Uma mulher Foi abordada por um ladrão Que estava de bicicleta Ameaçou a vítima Fez menção de estar com uma arma de fogo Roubou a bolsa Que havia celulares E documentos e dinheiro Roubo de veículo Região rural de Rio Claro Ontem 5h30 da tarde Próximo do acesso A rodovia Na escola 91 Rodovia que liga Rio Claro Araras Estradas Ali tem uma pica De água E a vítima O motorista De uma Kombi branca Estava pegando água Ali na beca Quando ao retornar Foi surpreendente Por um indivíduo Armado De revólver Rendeu a vítima Roubou Aperou A Kombi Da vítima Surgiu Logo Em seguida Tem mais informação De polícia Mas isso Durante a nossa programação De jornalcidade.net O nosso blog de polícia E você também pode acessar O noticiário policial Do Jornal Cidade no Youtube Basta acessar Youtube.com Barra Jornal Cidades E fazer a sua inscrição